Eu sou a Natália Santana, sou jornalista, atualmente sou a única mulher repórter de campo no ABC Calvista e a partir de hoje estarei aqui com vocês para falar sobre o futebol feminino. Essa modalidade que há muito tempo já segue sendo domínio em várias áreas, tendo o seu espaço, só que cada vez mais ela tem crescido, tem ganhado espaço, principalmente na grande mídia. Em épocas de grandes campeonatos há um destaque maior. A gente vai falar ao longo desse quadro sobre a modalidade, sobre diversos assuntos da modalidade, mas nesse primeiro quadro eu gostaria de falar sobre a chegada da primeira técnica estrangeira ao comando da seleção brasileira de futebol feminino. Ela é a segunda mulher, a Pia Sumraj, de 59 anos, sueca, treinadora. Ela estava na base, no sub-17 da Suécia, da equipe feminina, e é uma velha conhecida das brasileiras, né? Já jogou nas Olimpíadas contra as brasileiras. Nas Olimpíadas do Rio, a Pia com a seleção sueca foi vice-campeã, desbancou somente a seleção da Alemanha, que ergueu o caneco nas Olimpíadas do Rio. E a Pia tem dois ouros olímpicos com a seleção americana. Então, são três finais seguidas da Pia no comando. Ela tem um vasto currículo desde a época de jogadora, foi uma jogadora muito eficiente, muito consciente dentro de campo, e um currículo extenso também como treinadora. Ela chega agora para dar um ar novo à seleção feminina, com a saída do Badão, que trouxe resultados muito inexpressivos para a seleção brasileira. Já da sua passagem, sua segunda passagem, que não surtiu efeito, ela chega justamente para tentar sanar os erros deixados pela comissão técnica do Badão e tentar integrar a base, as categorias de base, à categoria principal. Ela agrega muito, ela trabalha muito com a base, ela tem esse poder de interação. E a gente sabe que atualmente a nossa base, além de precisar ser muito desenvolvida, a nossa base está deixada às traças. A gente não tem um treinador, a gente não tem planejamento na categoria de base, principalmente na seleção, no sub-15, no sub-17, no sub-20, a gente precisa de uma integração maior. E ela chegou justamente com esse intuito de integrar as categorias, de trazer um entrosamento maior entre a base, para articular a sua forma de atuar e tentar caminhar numa linguagem só, tanto a seleção de base como a seleção principal. A gente clamou muito por mudanças, né? A CBF sabe o quanto foi necessário que essas mudanças acontecessem. Agradecemos a chegada da Pia, não tem como não agradecer, porque é uma mulher que sabe o que está fazendo, ela não está caindo de paraquedas, não é porque é uma mulher, mas é porque ela sabe, porém, como diz o Rafael Alves, grande Rafael do Planeta Fitbol Feminino, trazer a Pia e deixar o Marco Aurélio lá, é a mesma coisa de sacrificar o boi para matar o carrapato. Então a gente espera que, assim como no comando técnico, na área administrativa, haja mudanças também. A gente sabe que o Marco Aurélio Cunha pouca coisa mudou, houve muitos problemas, desde a época da Emily Lima, que foi a primeira treinadora da seleção brasileira também a comandar. A gente sabe que faltou conversa, faltou diálogo. Em 10 meses do comando dela ela foi demitida, a gente sabe que passou muito pelo Marco Aurélio Cunha. Então a gente espera que ele saia também, para que haja uma conversa entre as comissões, entre a parte administrativa e a comissão técnica, e que alguém realmente que entenda, pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas que alguém que entenda de fato do futebol feminino consiga alcançar esse espaço. Felizmente, já temos boas notícias com a chegada da Pia. A gente espera que agora saia o Marco Aurélio. Então a gente vai torcer, vai acompanhar muito o trabalho da Pia durante esse tempo. A gente espera que ela tenha oportunidade de estudar bastante sobre o futebol feminino brasileiro. Acho que ela vai aprender português também, que é importante a comunicação com as atletas também. E que ela faça aquele tour que a Emily Lima fez pelo Brasil, conhecendo o futebol feminino de todas as regiões, para integrar o futebol feminino de todo o Brasil, porque a gente sabe que tem jogadoras no Brasil todo. Então vamos torcer para que de fato as coisas melhorem, que as coisas caminhem no futebol feminino, em especial falando agora da nossa seleção, e que nós possamos ter novos ares para o futebol feminino brasileiro. E aí E aí